Pessoal, neste 10 de dezembro agora temos um encontro marcado. No próximo dia 10 teremos manifestações pelo Brasil. Dia 10 de dezembro é dia de ir para a rua. Vai haver uma grande manifestação em todo o Brasil. Vamos voltar às pôr-deiras. Uma manifestação pacífica. O povo brasileiro. Nós, deputados de direito, pessoas que estamos lutando pelas nossas liberdades, precisamos do povo. Nas ruas. Precisamos da força da rua para convencer o centrão. Mais uma vez sairemos das ruas. Pela justiça, pela nossa democracia. Lula é um traidor do povo cristão. Vamos assegurar a segurança jurídica no Brasil. Pelo resgate da justiça no nosso país. Da transparência jurídica. Contra a indicação do ministro Claudio Dino para o STF. Honraremos a luta pelo meu esposo, Clezão. Proteger o nosso país dos desmandos de um comunista. Principalmente o respeito ao direito do cidadão de se defender. Cobrando os nossos senadores. É agora que a gente tem que ajudar. É agora que a gente tem que ir para as ruas. Em Brasília, na escola dos ministérios, às 10 horas da manhã. No dia 10 de dezembro em Brasília. Então agora, dia 10, esteja conosco nas ruas. E lutaremos por um Brasil melhor. Dia 10, todo mundo tem lutado por as ruas. Vamos às ruas. Dia 10 de dezembro, contamos com vocês. Temos um encontro marcado em Brasília. Brasileiros, vamos dizer não à indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Vamos para as ruas para mostrar aos senhores senadores que não queremos um comunista na Suprema Corpo do País. Manifestações já estão marcadas para o dia 10 de dezembro. Aqui em Brasília, será na esplanada dos ministérios, às 10 horas da manhã. Em São Paulo, às 14 horas, na Avenida Paulista. E no Rio de Janeiro, às 10 horas da manhã, em Copacabana, no Posto 5. Vamos pedir liberdade para os presos políticos do 8 de janeiro. Vamos clamar por justiça, por clésão, assassinado pelas mãos do Estado brasileiro. Amigos, conterrâneos, o mal já está instalado em nosso país. Entendam isso. A hora agora é da reação. Ou nós reagimos agora, ou será tarde demais. Mas vamos juntos, vamos lutar por aquilo que acreditamos. Eu conto com você. Paz a todos. Olá, as famílias brasileiras. No próximo dia 10, teremos uma grande manifestação ordeira, pacífica. Conclamo a vocês todos que estejamos nas ruas, em qualquer canto de norte a sul do Brasil. Por quê? É contra a politização da Suprema Corte Brasileira. Grande parte dos ministros da Suprema Corte hoje são parciais. Não estão agindo como ministros da Suprema Corte. Tem lado. E não pode acontecer isso. E nesse instante que Flávio Dino está concorrendo a uma vaga, o meu voto será contrário à nomeação de Flávio Dino. Por quê? Porque ele é um péssimo ministro da Justiça. Péssimo. Olha o que está correndo na Bahia, Rio de Janeiro e tantas partes do Brasil. Precisa de um grande ministro da Justiça, que ele não é. Segundo. O caso de 8 de janeiro. Veja o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ele sabia do que estava acontecendo e assistiu no dia de camarote do seu gabinete. Portanto, é importante que vocês pensem bem, pressionem os seus parlamentares em cada estado da federação contra Flávio Dino na Suprema Corte Brasileira. Valeu, tchê. Por favor, assista esse vídeo. Você vai entender a importância do conteúdo que eu estou colocando aqui e por que você precisa assistir esse vídeo até o final. No início desse ano, nós passamos isso aqui de salvar o nosso país. Tivemos uma das mais belas mobilizações populares nas redes sociais e quase conseguimos impedir que o Pacheco fosse reeleito. Nós estivemos próximos a dar um ponto final na ditadura da Toga. Infelizmente, não tivemos vitória, mas nós demos muitos votos para o outro candidato que poderia vir a assumir a presidência do Senado e que, sendo uma pessoa correta, colocaria um fim nessa sanguinária ditadura que nós estamos sofrendo agora no nosso país por parte do STF. Pois bem, no momento que nós estamos passando agora, onde o Lula quer colocar uma pessoa no STF que é muito pior que o Alexandre de Moraes, faz o Alexandre de Moraes parecer uma criança brincando no parque, com o balãozinho numa mão e o pirulito na outra, esta é a hora da nossa mobilização voltar a acontecer. Dessa vez, vai ser nas ruas e na internet. Já estamos organizando uma nova manifestação nas ruas, que em breve será divulgada a data, mas antes disso, a gente já tem que começar a mobilizar aqui na internet para impedir que essa pessoa, um comunista declarado, que tem como ídolos sanguinários ditadores genocidas, assuma uma posição no STF. O Mauro de Sertung tem um livro fantástico chamado Sobre a Contradição, tem dois textos do Mauro que eu gosto muito, um é Sobre a Contradição. Em segundo lugar, obviamente, como um socialista, um comunista, marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendou. Se a nossa situação está ruim agora, pode se tornar muito pior se essa indicação passar. O nome comunismo, socialista, são nomes bonitos. Governador, parênteses, comunismo, comunismo. É mais bonito que é capitalismo. Capitalismo é a ditadura do capital. Socialismo é o social. Comunismo é comunhão. Não é mais bonito. Não se conhece regime comunista no mundo, na história do mundo, que não seja ditadura. É isso? É meu ponto só para entender isso. É verdade. Não se conhece, a não ser que, entendeu, nasça algum daqui a 20 anos, um século. E tudo está nas mãos dos senadores. São os senadores que vão decidir se essa indicação do Lula pode, sim, assumir como ministro do STF. São eles que vão decidir se o comunista declarado, uma pessoa que fala abertamente que acabou a liberdade de expressão no nosso país, que persegue opositores políticos, que não respeita a liberdade de expressão, se ela pode ou não ser o ministro do STF. Uma pessoa íntima do maior corrupto e ladrão que o Brasil já viu. Então, eu criei um site, nós aqui criamos um site, que é o comovotasenador.com.br. Aqui você tem o posicionamento, até o momento, dos senadores, entre a favor do Flávio, contra o Flávio e indefinidos. Como você pode ver aqui nos indefinidos, você vai clicar, ir nas redes sociais, tem o telefone no gabinete, tem o e-mail desses senadores, e nós temos até o dia 13 de dezembro, para, através da mobilização, e aí é que você entra, a gente fazer com que os senadores rejeitem o Flávio e o Dilma. Se nós perdermos essa batalha, eu sinceramente não sei o que vai acontecer. Aí talvez nós entraremos no ponto de não retorno. O Pacheco, nós não conseguimos vencer, e olha o que aconteceu com o Brasil. Nós temos aí uma pessoa morrendo no presídio, nós temos mais pessoas sendo condenadas a 17 anos de prisão por invadir um prédio público, enquanto o MST tentou fazer a mesma coisa e nada acontecia com eles. Nós temos agora a faca e o queijo na mão. Se nós impedirmos o Dilma de assumir, isso enfraquecerá o governo, isso mostrará para o STF que o povo está mobilizado, e facilitará a aprovação da PEC 8 de 2021 aqui na Câmara dos Deputados, porque ficará gritante, escancarado, que o povo brasileiro está dizendo chega. O povo brasileiro quer voltar a viver numa democracia, quer voltar a poder falar sem ter medo de ser preso, quer voltar a poder dar a sua opinião política sem pegar 17 anos de cadeia. Nós temos que começar a lutar pelo nosso país agora. Nós tivemos a manifestação do domingo passado que foi gigantesca, com apenas 3 dias de mobilização. Pois a próxima manifestação, que ela acontecerá ou no dia 10 ou no dia 13, ainda está sendo definido, nós precisamos, todos nós, irmos para as ruas. Dessa vez, gente, dessa vez não dá para ficar em casa no sofá. Dessa vez não dá para ficar torcendo que outra pessoa lute as nossas batalhas, vá para o fronte de batalha no nosso lugar. Dessa vez esse peso, essa responsabilidade está nos nossos ombros. Mas para começar agora, basta que você pegue o seu celular, fale com os senadores do seu Estado, implore a esses senadores que Flavio Dino não seja aprovado na CCJ e depois no plenário do Senado. Não seja rude, não seja bruto, converse com delicadeza, mostre através de argumentos as consequências de indicar para o STF uma pessoa que é um ditador declarado. Ele apoia ditadores, Mao Tse Tung, como você viu, Lenin, ele é um cara que ama ditaduras, que ama o comunismo. Como a gente pode pensar se uma pessoa desse tipo assumiu uma posição na nossa Suprema Corte? Se está ruim com o Alexandre de Moraes, se o Dino assume, nós vamos sentir saudade da época que apenas o Alexandre de Moraes era o ditador do STF. Então, comovotasenador.com.br você clica no link, que ele vai estar aqui em cima se você estiver vendo nas minhas redes sociais ou aqui embaixo, ou você vai no Google agora e clica comovotasenador.com.br e compartilha esse vídeo. Manda esse vídeo em todos os grupos que você puder, para todas as pessoas que você puder. Esta é a hora de nós fazermos a nossa mobilização. Lembrando, domingo passado, a mensagem foi nós voltamos. E a mensagem que nós vamos passar agora é nós voltamos para ficar. Nós não vamos arredar mais, ceder mais e nós vamos resgatar o nosso país. Mas para que isso aconteça, a gente vai aqui, fazer o nosso trabalho no Congresso, mas a gente precisa de vocês. Nós, deputados de direita, só temos vocês. Não existe mais nada aqui que a gente possa convocar, que a gente possa... nenhum recurso que a gente possa usar. Nós só temos vocês e nós sabemos que vocês são a maioria, que a maioria está conosco. Então, nos apoie. Divulgue o link, fale com seus senadores, converse com ele nas redes sociais, manda e-mail, liga no gabinete e vamos pedir para que Flávio Dino não seja aprovado, a CCJ ou o Brasil vai entrar para um ponto irreversível de ditadura do judiciário. E é justamente isso que o Lula quer. Por favor, compartilhe esse vídeo. Um abraço. Um abraço.